Você está cansado de estudar e não consegue ter uma boa memorização, um bom aprendizado? Seus problemas acabaram! Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar 7 dicas que vai otimizar, que vai escalar o seu aprendizado. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Estrutor Samuel Santana aqui, diretamente da IBRAF Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo, onde nós vamos falar hoje sobre 7 hábitos infalíveis para você melhorar no seu aprendizado. Eu já posso te garantir o seguinte, que a sétima técnica é a melhor delas. Então faz o seguinte, fica até o final desse vídeo, porque você não pode perder a sétima técnica, tá bom? Vamos pra cima! Olha, a maioria das pessoas estuda em um grande volume, mas na maioria das vezes as pessoas não conseguem otimizar o aprendizado. Mas por que, Samuel, que elas não otimizam o aprendizado? Por que elas não conseguem chegar a um bom resultado? Na maioria das vezes, não está relacionado à quantidade que você estuda, e sim à qualidade do que você dispõe para estudar. Então eu quero fazer uma pergunta para você aqui e agora, para você aqui e agora. A pergunta não é se você está estudando, mas a pergunta é o seguinte, Você sabe estudar? Esta seria a pergunta que você deve se fazer no momento de estudar. Não é se eu estou estudando, mas se eu sei estudar da forma correta, da forma em que o seu cérebro precisa absorver e reter esse conteúdo. E quando nós falamos de absorção, quando nós falamos de retenção de conteúdo, nós não podemos falar em volume, nós falamos em qualidade que nós vamos dar a esta quantidade de conteúdo estudado. E para isso nós vamos para a nossa primeira técnica, que nada mais é do que o hábito da leitura. Você precisa ter o hábito da leitura para ter um conhecimento escalável. E esta é a regra número 1, tá bom? Eu vou até mudar essa palavra, não vou colocar regra, porque regra parece algo preso, algo forçado. Mas eu quero dizer para você que é o hábito. Se você quer ter um aprendizado melhor, você precisa ter o hábito de ler todos os dias. Ler, pronunciar, procurar esclarecimento sobre os temas, ou até mesmo sobre as palavras que você não entende ou não tem uma compreensão. E aí vem aquela situação, não confie na sua mente. A sua mente, na maioria das vezes, ela é uma fonte de muita enganação quando se diz respeito ao aprendizado. O nosso cérebro, ele tem a mania de nos dizer que nós já sabemos daquele assunto e que não precisa mais ler porque não tem relevância, porque você já sabe de tudo. quando, na realidade, você vai buscar mesmo a fundo, você não sabe muito sobre aquele assunto. E daí eu quero te dar uma dica dentro desse tema. Quando você vai ler, você tem o hábito, você instalou o hábito de ler, o hábito de estudar. Então o que você vai fazer? Vai buscar diretamente da fonte, tá bom? E quando você for buscar diretamente da fonte, você vai procurar entender qual foi o período que aquilo foi escrito, quem que escreveu e onde que essa pessoa escreveu isso, porque isso vai te dar parâmetros do conhecimento que você está buscando. Por exemplo, se é um conteúdo científico, quem que escreveu? Qual que era, digamos assim, as filosofias de ensino ou de aprendizado desse profissional, ele tinha embasamento mesmo para falar sobre isso? Um exemplo que nós estamos vendo nesse período, exemplo de comentário sobre políticas. Nós vemos alguns exemplos de pessoas comentando sobre política, pessoa que não tem o menor embasamento sobre política. Exemplo bem simples, quem sou eu para falar sobre política? Eu não sei nada de política. Eu voto consciente, sei os meus deveres como cidadão, mas político eu não sou, então eu não tenho parâmetro. Se eu escrevo um artigo sobre política, possivelmente, se você aprende comigo, você vai aprender algo ruim, certo? Na política, porque eu não sou político. Você consegue me entender o que eu quero levar para você? Procurar a fonte, a essência dessa fonte, e você vai conseguir entender muito mais sobre o tema qual você está estudando. Segunda dica, e muito importante também, escrever, ter o hábito de escrever, de registrar o que se estuda, tá bom? Quando você vai estudando e escrevendo, você nota que você consegue estudar bem menos do que você estudaria, do que você somente lê ou somente vê um vídeo. Mas, qual que é o foco aqui? Hum, tem um foco dentro disso, e isso é muito bom. Mas qual que é esse foco, Samuel? O foco é o aprendizado. E sabe o que está intrístico aí, onde você não está percebendo? É a qualidade. Quando você escreve, o seu cérebro retém muito mais do que quando você simplesmente lê ou vê. Então, o que acontece nesta circunstância? Automaticamente, você está transcrevendo esse conteúdo e está gerando uma maior absorção. E dentro desse aspecto de escrever, eu posso te dar uma outra dica também, que é escrever explicando. Você escreve como se você estivesse explicando para você mesmo aquele determinado assunto, aquele determinado tema, qual que foi a fonte que você conseguiu, como que você conseguiu, e qual foi o pensamento crítico que aquilo gerou. Você precisa todo o tempo fazer perguntas durante o seu aprendizado. Olha, grava esse bizu. Esse bizu é feroz. O mundo não se movimenta de respostas. Mas como assim, Samuel? Eu estou buscando a resposta das coisas. Meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, o mundo se movimenta de perguntas. Quanto mais você pergunta, mais há movimentação, mais há resposta, e mais perguntas surgem para que você tenha mais desejo do aprendizado. E esta é a essência. É a essência do verdadeiro conhecimento. Você precisa fazer perguntas. Nunca vá aprender algo sem se perguntar o porquê que eu estou aprendendo isso. Onde eu vou aplicar? Qual que é a necessidade desse conteúdo? E você vai conseguir escalonar muito melhor o seu aprendizado. Tá bom? Vamos para a terceira dica, e é uma dica fortíssima, é uma dica quente. Eu vou estudar. Preparei o meu conteúdo, já tenho o hábito de ler, já tenho o hábito de escrever, já estou preparado. Agora, o que eu preciso fazer? Retirar os estímulos externos. Quando eu vou estudar, o ato de estudar, ele precisa ser um ato isolado, digamos assim. Certo? Você pode absorver conhecimento em grupos, você pode conversar com pessoas e cada um dá a sua visão, mas vai chegar o momento que você precisa estar em um lugar sozinho para você conseguir aprender um pouco mais, para que o seu cérebro consiga viajar e se imaginar em determinadas situações. Ah, então, Samuel, como assim isolar os estímulos externos? Olha, você vai estudar WhatsApp, Telegram, Instagram, YouTube, precisa ser todo silenciado. Televisão, isso, aquilo, precisa ser todos silenciado. Você precisa estar estudando em um local a qual te ofereça paz e tempo de concentração. Porque o seu cérebro, ele demora um tempo para concentrar e após um determinado tempo, ele perderá também essa concentração. Então, você precisa aproveitar esse pico de progressividade para que você consiga aprender um pouco mais. E aí, a gente tem uma exceção que eu vou falar um pouco lá na frente para você, para que você consiga entender também. Tá bom? Então, ó, retirar os estímulos externos vai te ajudar muito. Por isso, eu já deixo a dica para você. É algo que eu aplico na minha vida e funciona muito bem. Procure estudar nos períodos mais pela manhã, principalmente madrugada. Eu, particularmente, eu acordo 3 horas da manhã para poder iniciar os meus estudos. Como eu entro no meu plantão às 7 horas da manhã, eu inicio às 3 da manhã, consigo estudar em torno de 2 a 3 matérias ou até um pouco mais. Consigo fazer meu café, consigo fazer a corridinha. 5 horas da manhã, eu vou correr, corro em torno de 30 minutos, retorno, tomo meu banho, visto a minha farda e vou para o meu trabalho. Estou apto a realizar a atividade do meu dia. E já ganhei em torno de 2 a 3 horas na frente dos demais concorrentes. Aí, Samuel, mas eu não estou concorrendo com ninguém, meu filho. Você sempre estará concorrendo. Sabe por quê? Porque a concorrência está dentro de você mesmo. Você começa competindo contra você mesmo todo o tempo. E a meta aqui é superar você mesmo, tá bom? O dia que você consegue se superar no aprendizado, pode ter certeza, você está tendo a maior vitória do dia. Tá bom? Então, vamos agora, pessoal, para a dica de número... Para a dica de número 4. Perdão, que eu não estava conseguindo enxergar direito aqui o meu script, mas vamos para cima, olha. A dica de número 4, tá bom? Estude no mesmo local. Procure estudar sempre no mesmo local. Mas por quê, Samuel? O cérebro, ele tem uma certa tendência a se distrair com as coisas que estão ao redor. Se todo dia você está em um ambiente diferente, ele quer ficar localizando as coisas que estão no ambiente. Porque esta é a função, digamos assim, da nossa visão. Identificar e formular, digamos assim, as coisas que estão ao nosso redor. Se você está todo dia no mesmo lugar, automaticamente o seu cérebro já mapeou aquela região e já não tem mais nada que tire a sua atenção, porque já não tem mais nada de diferente ali. Aí como que você pode provar isso, Samuel? Você pode observar o seguinte, você coloca lá as suas coisas tudo no lugarzinho, certo? Lá dentro do seu quarto. Se o seu irmão, aquele famoso irmãozinho abençoado, vai lá e retira algo, quando você chega lá e você fala, opa, peraí, está faltando alguma coisa aqui. Certo? Por quê? Mudou o ambiente. Está faltando alguma coisa aqui. Então, quem pegou o meu desodorante ou quem pegou a minha caneta, quem pegou? Porque o ambiente estava da forma que o seu cérebro sempre identificou. Então, não era novidade. A partir do momento que retirou algo, passou a ser novidade. Então, você estudar sempre no mesmo lugar vai estar favorecendo o seu processo de concentração. Show de bola, não é mesmo? Olha, para você que quer receber conhecimento todos os dias, quer ter um pouco mais de conhecimento dentro do atendimento pré-hospitalar e um pouco mais para cima, saber aplicar todo esse conhecimento que nós temos para você. Olha, o grupo VIP de Telegram, onde você vai conseguir aprender muito mais em um único lugar com todo o conteúdo passado anteriormente, mesmo se você entrar hoje, com todo o conteúdo passado anteriormente, para que você consiga absorver mais conteúdo também. Show de bola? Como se diz o instrutor Bruno Apolinário, show de bola, né? Então, vamos para cima, olha. É o seguinte, pessoas. O nosso aprendizado, ele precisa ser escalado, escalado. Você precisa ir subindo esse degrau do conhecimento até chegar em um nível mais alto. E esse aprendizado, ele precisa ser trabalhado constantemente, tá bom? Vem cá, ó. Na dica de número 6, eu quero te dar uma dica aqui também muito bom. Lembra que eu falei lá atrás sobre retirar os estímulos e falei que tinha uma exceção? Certo? Aqui na dica de número 6, nós temos esta exceção. E qual seria, Samuel, esta exceção? Ouvir música adequada para estudar. É isso mesmo. Mas por quê? Olha, o nosso cérebro, ele é dividido em regiões, certo? Nós temos aí a parte do córtex, nós temos várias delimitações. Só que eu não vou entrar dentro desses detalhes aqui. Depois, se você quiser saber um pouco mais, tem vários conteúdos na internet que vai te ajudar também nesse critério. Mas eu quero ser um pouco mais objetivo para que você consiga entender. No momento que você está estudando, você está utilizando uma região cerebral. Mas tem outra região que está trabalhando ali com criação de pensamentos, de memórias e etc. E esta região, ela não pode ficar desocupada, porque senão ela atrapalha você a estudar. Certo? O que é que você faz? Você vai colocar uma música, certo? De preferência com fone, aqui nos seus ouvidos para que você possa estar escutando esta música. Mas tem aqui alguns detalhes em básicos que você precisa se atentar. Esta música não pode ser em um idioma que você conheça, porque possivelmente o seu cérebro vai ficar assimilando aquele idioma e quando você menos imaginar, você já está aqui cantando a música e a mão está lá sozinha, você nem sabe mais qual que é o conteúdo. Então isso não pode acontecer. De preferência, que seja aquelas músicas somente instrumental, mas que seja voltado para estudos, tá bom? Tem lá uma quantidade de decibéis, uma regulagem desse som que você precisa se atentar, mas só você pesquisar na internet músicas para estudar e você já vai encontrar lá uma gama de músicas voltadas para o estudo, onde você vai colocar nos dois fones e você vai perceber que o seu processo de concentração vai melhorar. melhorar. Samuel, mas eu não consigo fazer isso, eu já tentei, mas eu não consigo fazer isso. Ó, peraí, você, digamos assim, que você tem 15, 20 anos, 30 anos ou 10 anos e você sempre estudou sem a música. Se você começar a estudar com a música agora, é normal que o seu cérebro nos primeiros minutos cause ali uma rejeição porque é algo atípico. Então você precisa se sacrificar um pouquinho mais para que você consiga aprender, consiga entender e logo depois você está utilizando aquilo. Com o passar do tempo vai se tornar normal e você vai conseguir melhorar muito mais o seu aprendizado. E por que, Samuel, que a música melhora o meu aprendizado quando eu estou ali estudando e ouvindo a música ao mesmo tempo? Ó, vem comigo aqui. Quando você está estudando tem lá o pico da sua concentração. E o que seria esse pico dessa concentração? Você começa a estudar do ponto A e ao decorrer que você vai estudando a sua concentração vai melhorando, vai melhorando, melhorando, melhorando e digamos que ela chega aqui no ponto B que é o ápice dessa concentração. No ponto B aqui nossa, está top você está aprendendo, está conseguindo entender tudo aí e de repente ela começa a cair. Por que ela começa a cair? Porque o corpo ele depende de energia. O estímulo você está estimulando ali o seu cérebro a criar imagens, a pensar, a se colocar nessa circunstância. Então você vai evoluindo, vai evoluindo, mas chega um ponto que você começa a cair. Então o que a música vai fazer? Vai aumentar o seu processo de concentração, vai diminuir ou até mesmo isolar os estímulos externos que podem derrubar o seu pico de concentração e vai te garantir o maior período o maior período de concentração até esse pico. E daí vem mais uma dica esse vídeo que está muito top porque tem muita dica. Daqui vem uma dica show, excelente. Olha, você a partir de hoje quando você começar a estudar você vai estudar com o cronômetro, tá bom? Vai colocar o cronômetro lá no seu relógio ou no seu celular onde você estiver estudando e estiver mais fácil. quando você começar a estudar você vai soltar o cronômetro e vai observar qual que é o seu tempo de concentração. Você começou a estudar aqui no minuto 1 com 10 minutos você está estudando top e você começou a perceber que os seus pensamentos começou a oscilar. Pensamento começou a oscilar opa, peraí, peraí, a sua concentração está aí, com 10 minutos até 10 minutos você absorve beleza. A partir daí a sua concentração vai cair se você continuar estudando possivelmente da curva do esquecimento que é denominada pra frente o seu conteúdo o seu aprendizado vai cair muito a sua produtividade vai cair muito e isso não é legal porque você só vai estar perdendo tempo e a intenção não é perder tempo a intenção é ganhar tempo e também aprendizado. E eu tenho um outro remédio pra isso aí também guarda um bloquinho de notas guarda um bloquinho de notas próximo de você você está ali no pico do aprendizado veio o pensamento tem que lavar a geladeira que é sempre essas coisas absurdas tem que lavar a geladeira tem que lavar o tênis meu Deus do céu esqueci o microondas esqueci o microondas com a porta aberta acontece esses pensamentos mais absurdos então o que você faz? paralisa o seu o seu vídeo ali ou o seu dá uma pausa ali no seu vídeo vai lá e anota ao final vou lavar a geladeira ao final vou fechar a porta do microondas você passou pro papel retorna novamente aonde você estava e você vai ver que aquele pensamento some e você consegue retornar ao seu aprendizado top demais isso não é? excelente olha já imaginou você poder é digamos assim que você trabalha demais e não consegue não tem tempo pra poder estar aprendendo sabe? fica um pouco complicado você fala nossa queria tanto estudar mas não tem tempo não consigo na maioria das vezes estou envolvido com meus trabalhos não vou pra empresa não tem como trabalhar mas espera aí a Ibrafo Brasil pensando em pessoas como você pessoas ocupadas pessoas de bem que tem muita luta no dia a dia nós criamos o nosso podcast do APH e esse podcast do APH é todo o conteúdo do atendimento pré-hospitalar em vídeo que nós temos aqui na Ibrafo nós transformamos ele em podcast ou seja você pode ouvir pedalando andando fazendo a sua caminhada deslocando para o trabalho ou algumas atividades do seu trabalho você pode estar ouvindo esse conteúdo e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do nosso podcast para que você possa estar melhorando o seu aprendizado também olha agora nós vamos falar da nossa sétima dica e olha para mim é a dica mais importante onde é a dica mais relevante se você não digamos assim não executar essa dica possivelmente você perde todo o conteúdo que você adquiriu até aqui e essa dica é o que Samuel? que coisa é a dica mais simples e mais boba que você pode imaginar revisão porém eu trouxe não adianta eu só falar para vocês revisão seria muito banal eu falar isso mas eu trouxe aqui para vocês um método que eu utilizo e que eu acredito que vai ser muito bom para vocês também para melhorar o aprendizado de vocês que é o método 741 Samuel mas que método é esse como que emprega isso simples simples demais vem para mim aqui que eu já vou te mostrar como que funciona olha só nós temos aqui três caixinhas mas que jeito pode ser essas caixinhas Samuel? você pode estar trabalhando por exemplo com caixinhas de sapato de forma simples não precisa ser uma coisa de outro mundo não por exemplo uma caixinha de sapato você pega ali três caixinhas de sapato coloca em um determinado local lá do seu escritório ou do seu quarto da forma que você estuda eu particularmente prefiro estudar com folha de chamex eu tenho lá as folhas de chamex aquela folha de papel A4 geralmente para poder estar folha toda branca você dobra no meio fica mais fácil de você estar estudando pode elaborar também o seu estudo da forma que você achar melhor mas o método 741 a aplicação dele vai funcionar mais ou menos assim vale lembrar o seguinte pessoal ó nós temos aqui 7 né deixa eu forçar um pouco mais aqui 7 nós temos aqui 4 e nós temos 1 o 7 corresponde a dias dias da semana o 4 corresponde a semanas semanas no mês que são o que? em torno de 4 semanas às vezes sai um pouco mais de dias mas não tem importância é ganho e o 1 corresponde a mês então dias semanas e meses 7 dias 4 semanas 1 mês fechou o mês tá bom? o que que eu vou estar fazendo? estudei terminei de estudar o meu conteúdo hoje digamos assim eu vou marcar aqui dentro do primeiro dia eu vou marcar um mais um sinalzinho de mais que significa que está concluído e durante os 7 próximos dias eu vou estar marcando todo dia eu reviso o conteúdo e todo dia eu marco um sinal de mais Samuel mas eu preciso então estudar esse conteúdo e não posso estudar mais outro tem que ficar revisando até o final não eu estudei o conteúdo hoje hoje é segunda-feira digamos assim estudei o conteúdo hoje amanhã eu inicio um novo conteúdo mas antes de eu iniciar aquele novo conteúdo eu reviso o conteúdo de ontem reviso o conteúdo de ontem marco mais em lá do dia e já coloco na mesma caixinha que ele está no final da semana eu fiz 1, 2, 3, 4 5, 6 e 7 no final da semana eu fiz 7 revisões tá bom? eu estudei novos conteúdos e fiz 7 revisões e vou fazendo isso progressivamente sempre que eu termino de estudar eu já marco o sinal de mais certo? amanhã eu inicio um novo conteúdo e faço a revisão do conteúdo de ontem beleza? no final da semana deu um total aí de 7 vezes que você viu esse conteúdo aí você vai fazer o que? fez a revisão fez as 7 revisões eu vou fazer aí 4 né digamos assim 4 revisões semanais também 4 revisões semanais nas próximas semanas aqui eu tive 7 dias seguidos e aqui eu vou ter o que? 4 semanas seguidas terminei aqui terminei de fazer aqui as 7 revisões eu vou passar todo esse conteúdo aqui que completou 7 revisões pra essa caixinha de cá vou passar a folha pra essa caixinha de cá e vou começar a marcar as revisões nela agora já não mais 7 mas vou começar a marcar na coluna de baixo por exemplo certo as 4 revisões semanais no final das 4 semanas eu fiz aqui mais 4 revisões fiz 7 seguido que foi 7 dias depois fiz 4 revisões que foi 4 semanas seguidas certo e no final aqui eu vou estar fazendo uma revisão mensal certo vou fazer esta uma revisão mensal finalizando aqui ó pessoal finalizando aqui um total de 12 revisões tá bom ao passo aqui que eu finalizo 12 revisões tá bom no final do mês eu fiz um total de 12 revisões 7 mais 4 e mais 1 que finalizou um total de 12 ficou claro pra ficar mais claro terminei a revisão do sétimo dia passo aqui pra revisão de 4 semanas terminei a revisão de 4 semanas passo aqui pra revisão do mês que vai dar uma revisão só no mês tá bom finalizou nessa última caixinha aqui que é a caixinha do mês tá bom já deu aqui um total de 12 se você quiser acrescentar mais uma caixinha e fazer uma vez por mês uma revisão de todo o conteúdo você pode também porque essa uma revisão de todo o conteúdo daria mais 12 revisões anual um total de 24 revisões por ano tá me entendendo então depois disso tudo aqui pessoal depois disso tudo não tem como não ter aprendido tá bom com certeza você já teve a dominância do assunto você já entendeu já ficou simples o conteúdo e de forma didática de forma legal tá bom de forma que cada vez que você vai revisando você vai melhorando o seu processo de memorização e o processo de assimilação também e olha as revisões elas são Samuel mas essa revisão eu preciso parar fazer todo esse processo e demora não a revisão ela é rápida vou começar a estudar um tema hoje então eu pego o material de revisão né da semana tudo que eu tenho que revisar pra trás de acordo com o cronograma e faço uma leitura rápida ali em torno de 5 ou 10 minutos eu revisei todo o conteúdo que eu estudei durante a semana e já fiz o que também já aqueci o meu cérebro pra iniciar no novo conteúdo na maioria das vezes quando você começa a estudar você tem um grande problema ali pra alcançar o pico né de produtividade do seu cérebro e o que que acontece com isso nesse período que você está ali desconexo às vezes você já perdeu a parte introdutória do assunto e você já está no meio e já virou uma salada e você não consegue concentrar e começa a falar eu não consigo aprender eu tenho dificuldade no aprendizado eu não consigo assimilar nada você consegue me entender que não é um problema não é um problema muitas das vezes do seu cérebro mas é os caminhos errados que você está tomando pra poder absorver o conteúdo e eu já quero que você deixe aqui no comentário por gentileza o que que você achou desse conteúdo o que que esse conteúdo ajudou pra você compartilhe com seus amigos porque esse conteúdo tem muita relevância pra aquele que está buscando ou está estudando está querendo ter mais conhecimento espero que você tenha gostado desse conteúdo um forte abraço e até a próxima e até a próxima e até a próxima